E aí, manos e manos, beleza? Aqui quem fala é o Dn e eu estou trazendo mais um vídeo para o canal e, mano, atualização e TV remodelagem de baronicos, velho. Uhuu! Porra, agora vai dar merda. Vamos deitar aqui. O que é isso aí? No céu, voando. Nossa, ícone novo, velho. Olha aí, boa. Gostei dos ícones, hein? Gostei, gostei dos ícones novos. Eu também. Parabéns, T-Cross. Gostei, gostei, gostei. Será se... Vamos ver... Ah, não. É só aqui que está recuperando, no caso, quando eu deito, né? Nossa, está parecendo uns negócios mó louco agora no... Não está bugado aquilo ali, né, velho? Tem um pixel... Ah, não. Eu acho que quando eu deito aparece isso, velho. Mano, eu gostei, mano. Gostei da remodelagem. Eu só estou achando que esse... Os efeitos sonoros eu não estou achando muito parecidos, não. Mas, enfim, né? Quem sou eu para julgar. Mas está bonito, mano. Está bonito. Gostei. Assim, em termos de visual, está muito parecido, velho. Está muito parecido o Byronix mesmo. Sério mesmo. Tipo, está realmente um Byronix, tá ligado? Realmente agora está foda. Isso aqui está top. Boa remodelagem, velho. Caramba. Tem um esguiracho, velho. Nossa, o esguiracho ficou muito maneiro, velho. Ficou muito maneiro, velho. Ó, posição de bote mesmo, tá ligado? Maneiro, velho. Gostei. Sendo bem sincero. Gostei pra caramba. Mas é isso, mano. O problema está agora, né? Porque está cheio de Byronix agora, velho. Ah, mano. Isso que eu não gosto, velho. Acaba com a gameplay. Ih, está rápido, mas não está tanto realmente, velho. Está parecido. O passo dele correndo também está bem parecido. Agora mostra o ícone do buffzinho, né, mano? Gostei. Ah, gostei, mano. Está aí. Achei maneiro. O que é isso, mano? Ó, água. Clique. O quê? Pera aí. Para interagir? Ah, beleza. Tem um botão para interagir. Não, pera aí, jacaré. Pera aí, jacaré. Ah, não. O jacaré vai me matar, velho. Eu vacilei aqui agora. Vacilei. Vou morrer. Vacilei. Vacilei, vacilei. Calma, calma. Nossa, eu dei a chance dos caras matarem o saco, velho. Nossa, velho. Sem querer, querendo, fiz uma parada muito foda, velho. Quase morre, hein, velho. Mas beleza, olha lá. Ah, interessante, velho. Eu gostei que parece que teve um... Como é que fala, velho? Uma lentidão para você se recuperar agora, tá vendo, rapaziada? Aqui está mais lento para você se recuperar. Eu acho que isso é importante, velho, porque... Tira esse negócio de você ficar na gameplay toda hora. Se levanta e já vai para uma treta, tá ligado? Tem que ser decisivo. Você só pode tretar para bater e eliminar. Ou morrer ou matar, tá ligado? Tipo isso. Eu gostei, mano. Até que o Felipe... Olha, velho. Felice 600k. A lenda aí. Deixa eu mandar a carinha aqui. Já apareceu num vídeo aí. Ó, mano. Está demorando muito recuperar. Gostei, velho. Eu gostei. Mas é a lista agora, velho. E aí, está gravando? Com certeza, né, mano? Estou gravando. Vou responder aqui. Calma, calma. Beleza. Escrevi, escrevi. Ah, é tranquilo. Sim. Beleza, mano. Quase morro aqui de prima, velho. Mas é isso, né? Está aqui o Felipe... 600k. 600? É isso aí. Ia falar 6.000k. Deixa o like lá, rapaziada. Deixa o likezão aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. E, rapaziada, me fala o que você mais gostou no Byronix, velho. Eu gostei da aparência, tá ligado? Do esgueirar. E também gostei da atualização desses esquemas agora de estar nerfando os buffs do bicho, velho. Vocês perceberam que agora está mais lento para recuperar? Isso aí é maneiro, velho. Porque fica igual o The Eyes, tá ligado? Bem realista. Que agora, tipo, você não pode tretar por nada, tá ligado? Porque se você tretar, você vai morrer, porque não vai dar tempo de recuperar. É verdade. E aquele macete também que tinha de você atacar com um monte de bicho, tipo, tomava ataque, um ia se recuperar e o outro ficava atacando. E aí depois invertia. Agora acabou isso, velho. Agora acabou isso por causa que, como está sendo lento agora para recuperar, as pessoas não vão conseguir se recuperar e voltar para a batalha, tá ligado? Isso é bom. Isso é bom. Só dá para, tipo, eu vou parar aqui de morrer, só isso, e voltar para a batalha. Mas não dá tempo de você se recuperar totalmente, tá ligado? Isso é bom. Isso é muito bom, velho. Gostei muito dessa atualização por isso. Não gostei porque está mesmo a merda, né? Todo mundo fazendo essa, ó, interação. Ah, agora é assim que bebe água agora, né, velho? Tem um botão de interação agora para você estar bebendo água. Ah, agora é maneiro, velho. Eu só gostaria que eles colocassem mesmo, trocar essas carinhas de amizade aí para o som, velho. Só isso que eu gostaria, velho. Seria maneiro. E as carnes estão tudo flutuando agora, mano. Olha a merda. Mas pelo menos tem carne. Espera aí que está flutuando. Não sei se dá para pegar. Deixa eu abaixar aqui para eu andar mais lentamente. Eu não consigo mais pegar, né? Não consigo. Eu buguei na carne, é isso? Gostei da textura do chão, velho. Mudaram a textura do chão também. Olha que maneiro, velho. Que top. Caramba, velho. Olha o buff de velocidade agora você consegue ver, tá ligado? Eu não consigo pegar as carnes, velho. Será que mudou o botão de interação? Não é, Demi? Você tem que ver isso também. Espera aí. Eu não consigo pegar essa carne aqui, velho. É isso mesmo, dinossauro louco. Não consigo pegar, velho. Ferrou. A carne foi perdida. Então tem que resolver esse bug agora, mano. Olha o bugzinho da carne flutuando. Isso aqui é carne perdida já. Ferrou. Tranquilo, né, mano? Eu não vou ficar na play por muito tempo. Porque, né? Está zoado aí. Não dá para jogar, não. Só dá para jogar depois que volta tudo ao normal. Todo mundo começar a jogar com os dinossauros normal. E fica interessante para voltar. Mano, a textura do chão está muito realista agora, velho. Gostei, hein? Ó. E é isso, mano. A única coisa que eu não curti mesmo, assim, na minha opinião, foi o efeito sonoro. Mas fora isso, está perfeito o jogo, tá ligado? E eles mexeram na gameplay, tá ligado? Tipo, agora você não pode mais tretar por qualquer coisa, porque está demorando mais de recuperar, tá ligado? Então isso aqui foi maneiro também. E eu estou bugadaço, velho. Ó, só dá para beber água. Não, pera aí. Deu interação aqui. Olha lá. Qual foi dessas partículas que está voando, velho? Olha aí, ó. Ah, entendi. O que é que para interagir? É, não mudou a mesma... É, está mesmo bugada, né? E é isso, estamos aqui. Caralho, gostei da animação dele gritando, velho. Gostei também, velho. Gostei para caramba. Vamos entrar nessa briga, velho, já que nós estamos precisando de comer. Mordeu. Caralho, o que aconteceu? Eu cliquei no negócio de beber água sem querer, velho. Não pegou, velho? É isso mesmo que eu estou vendo? Realmente não pegou, velho. Meu Deus. Olha lá. O que é isso? Elevação e comer. Entendi. Elevação é para você pegar, né? Ah, entendi, velho. Gostei, velho. Pelo menos tem uns mecanismos novos, você está mexendo, né, velho? É interessante. Será que se quando eu durmo agora ele dorme mesmo ou... É, dorme, né, velho? Caralho, ele deita diferenteado, né, velho? É pique teresino... Os dedos dele estão parecendo teresinoossauro, velho. Que louco. Como é que bota no chão agora, time? E agora? E agora? Como é que bota no chão agora, velho? A carne. Quero saber agora, velho. Como é que bota agora no chão? Pronto. Beleza, né, Ju? E agora? Como é que eu coloco no chão? Será que eu clico no negócio de farejar? Não é, mano. E agora? Fudeu. Eu não consigo mais me alimentar. É isso mesmo, Ju? E agora? Pronto. Bugou meu jogo. Não sei se eu consigo pegar essa carne aqui. Não consigo. Parece que tem alguns bugs que precisam ser resolvidos. É isso mesmo, time? Como é que eu solto a carne agora, velho? Alguém me mata aqui pra eu pegar essa carne depois, quando eu voltar? Mano, que merda, velho. Agora eu consigo mais não. Olha aí, ó. Eu tô com a carne bugada. Meu Deus, cara. É, já descobrimos um bug. O que é isso? Não. Eu tô mordendo com a carne na boca. Não, faz sentido, mano. É isso. Eu morri de fome, time. Deu bug aqui. Parece que não deu muito bom. Eu tô bugado com a carne na boca. Eu não consigo soltar. Será que eu consigo pegar outra? Pior que não, velho. Ai! Eu morri de sem querer. Rapaziada, a carne tá agarrada na minha boca. O que eu faço aqui, velho? Me ajuda aqui. Alguém me ajuda aqui. Mano, eu não consigo, velho. Tira aqui, velho. Ô dinossauro louco. Puxa aí, velho. Puxa aí na pontinha. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Tipo macarrão, tá ligado, né? Tipo igual macarrão, velho. Do de um lado, do outro. Mas, mano, eu não consigo mais não, velho. Fudeu. Eu não consigo largar isso. Eu acho que tá bugado, velho, o jogo. Acho que tá um pouquinho bugado. Maneiro, ó, velho. Ó, tipo, ele fica como se tivesse, né, deitado. Mas não tá deitado, velho. Da hora. Esgueirar agora é um deitado, tá ligado? É, rapaziada. Enfim, resumindo sobre a atualização. Ficou muito boa. Uma ótima atualização. Tá da hora agora a mecânica de recuperação. Tá demorando mais, tá ligado? Eu não sei se, tipo, incrementar agora ou já tá desde a outra. Porque na outra... Nessa última gameplay que eu fiz, sem ser essa. É, eu já percebi que tava demorando muito sub-histamina, tá ligado? De recuperar também. Tava demorando um pouco. Só que eu acho que agora tá demorando mais ainda. Mano, na moral, velho. Enfim, mano, eu gostei, ó. Eu não sou de elogiar, não. Cês tão ligado, né? Quando eu não gosto, eu falo a verdade. Eu nunca parado que eu não curti. Foi o efeito sonoro dele, tá ligado? Não achei muito parecido, tá ligado? Mas é questão minha. Eu não sei também se... Às vezes porque, tipo, mudou, né? Como tão descobrindo o som dos dinossauros de novo. Não sei se mudou. Não tá feio, tá ligado? Só que eu tô achando que tá muito alto. Tá parecendo, tipo, um criatura grande. Tipo, giganotossauro, tá ligado? Mas beleza, mano. É a minha opinião, tá ligado? Tamo aqui com o... Carlinho. Beleza? É nóis, Carlinho. Tamo junto. Deixa o like aí pro Carlinho aqui, ó. Deem eu mesmo, mano. Mandei um opa aqui. Minha carne tá enganchada na boca, velho. Tem como me ajudar aí, não? D.N. Opa! É você? É óbvio, né, irmão? Estou com a carne presa na boca. Peraí, deixa eu botar aqui. Caramba, velho. Mano, eu escrevi aqui ver se alguém me ajuda, velho. É bug agora. É realmente, mano. Bugou, já era. Não consigo fazer mais nada, velho. Porra, eu não consigo morder. Mentira, eu acho que eu não consigo morder, não, velho. Porque eu dei um ataque e não consigo acertar ninguém, velho. Eu acho que não dá mais, não, hein? É triste, ó. Olha, o cara ama meus vídeos. Quem é mesmo não comentou, velho? Eu nem vi, velho. Caramba. O cara não fala em bando também, né, velho? Isso é paia. Beleza? É o Marcos. É isso aí. Não deu pra ler tudo, não, Marcos. Porque um jacaré chegou aí. E é isso, mano. Rapaziada, acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque a carne ficou presa na minha boca, velho. Eu sei que é uma parada que eu não deveria estar dizendo. Mas é o que está acontecendo. Eu estou com a carne presa na boca. Eu não consigo enganchando o dente aqui, tá ligado, ó. Olha o dente sem rilade aí, tá ligado. É porque é tipo assim, velho. Se grudar, não solta mais. Porque é dente de dinossauro com cãibra, tá ligado. Então é tipo isso aí. Então estou aqui com o Carlinhos. E também estou aqui com o Marcos ali, né. Olha lá, Carlinhos. Está gravando. Olha o Carlinhos. Olha esse Carlinhos aí, o YouTube também, velho. Olha o Danny aqui. Beleza? É nós aí, mano. É nós, time. Tamo junto. Valeu pelo carinho. Rapaziada, tenta falar em bando, velho. Porque fica muito bugado. Está o Marcos aqui. Caramba, mas tem muito dinossauro aqui, velho. Estou mandando um convite, mas é isso. Menor vou finalizar o vídeo por aqui. Caramba, vocês juntaram aqui, velho. Olha aí, olha aí. Caramba, mas tem muito dinheiro aqui, velho. Olha o Dan aqui. Aceitei. Caramba, mas tem gente demais aqui, velho. Me morderam aqui, velho. Menina, menina doido. Ah, é um trava-língua. É fazer o quê, né? Menina doido, 23. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Eu tenho que parar de ler esses niques difíceis, velho. Eu fico passando vergonha, velho. É triste. Caramba. Olha isso, velho. Minha nossa senhora. E quem ficou aqui pra trás? Ah, menina doido que está sangrando, velho. Olha lá. Está demorando mais de recuperar, está vendo? Sangramento demora mais para sair agora. É. Ali tudo invertido, mas tudo bem. É, demora mesmo. Bom, rapaziada. Mas esse foi o vídeo, velho. Espero que vocês tenham gostado. Gostei da atualização. Enfim, teve uns quesitos que eu não gostei. Que foi, né? Só o som dele que não me agradou tanto. Assim, só... É parada minha, tá ligado? Mas não é que está errado, tá ligado? Não é que está errado. Só achei que está diferente. É isso. Então tamo junto. Valeu, é nóis. Fui. E até um próximo vídeo, clã.